Em décimo terceiro lugar, Comondor. O Comondor é uma raça de cão de grande porte, originária da Hungria. Esta raça é conhecida por seu extenso pelo, que lembra um manto branco esponjoso. A fêmea pode chegar a uma altura de 69 centímetros e pesar até 50 quilogramas. Já o macho pode chegar a uma altura de 76 centímetros e pesar 60 quilogramas. A expectativa de vida dessa raça é de cerca de 12 anos. Estes cães são muito leais e protetores, e são usados como cães de guarda, pois possuem um forte instinto de proteção. Eles podem ser independentes e teimosos, mas também respondem a treinamento consistente. O Comondor é gentil com as crianças, mas pode desenvolver problemas comportamentais se não receber exercícios e estímulos mentais adequados. Esta raça precisa de espaço para correr e explorar. Além disso, o pelo longo requer cuidados regulares para mantê-lo limpo e saudável. Os traços de personalidade